Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Amanhã Vitória e Vila Nova. Se o Vitória venceu Vila Nova. E a equipe do Confiança ganhando o Remo e a equipe do Londrina empatar com o Vasco, o Vitória consegue se manter na Série B. Eu sei que é muito difícil, mas eu como bom torcedor vou torcer até o fim para ver o que acontece. Agora, tem seis jogadores que estão com contrato para se encerrar no final do ano, mas se o Vitória conseguir permanecer na Série B, esses jogadores renovam o contrato e ficam no Vitória. Porque o Vitória, ficando na Série B, o Vitória vai ter mais dinheiro e o Vitória vai ter cota de TV. Estou falando de Massinho e de Fabinho. Fabinho e Massinho que são titulares no ataque do Vitória. Se o Vitória ficar na Série B, Massinho e Fabinho continuam no Vitória para 2022. Estou falando de Raul Prata e Roberto. Se o Vitória permanecer na Série B, Raul Prata e Roberto continuam para o ano que vem. E também estou falando de Tales Sukevi e Marcelo Alves. Se o Vitória permanecer na Série B, Tales Sukevi e Marcelo Alves continuam no Vitória. Então, seis jogadores que estão com contrato para se encerrar no final do ano, e se o Vitória permanecer na Série B, esses seis jogadores continuam no Vitória para o próximo ano. Aí vocês me perguntam, ah, mas os seis jogadores são ruins, têm que ir embora. Mas como o Vitória não pode contratar o ano que vem, esses seis jogadores podem ser úteis para o ano que vem para o Vitória. Seis jogadores que poderiam ajudar o Vitória no ano que vem. Seis jogadores que poderiam compor o elenco no ano que vem. Eu sei que o Vitória tem que usar a base. A base vai ser o grande e forte do Vitória no ano que vem. Mas o Vitória precisa mesclar um pouco de juventude com um pouco de experiência. Se o Vitória ficar na Série B, ele vai precisar mesclar um pouco de experiência com juventude. E infelizmente, se cair para C, ele vai ter que mesclar um pouco de juventude com experiência. Nessa Série B, fartou muita experiência para o Vitória. Em algum momento, fartou muita experiência, porque o time do Vitória, nessa Série B, era bastante jovem. Mas eu sei que é difícil a equipe do Confiança ganhar do rimo. Mas o Confiança já teve algum resultado surpreendente fora de casa. O Confiança ganhou do próprio Vitória no Barradão. E o Confiança ganhou da equipe do Guarani no Brinco de Ouro. Eu sei que o Confiança já está rebaixado, desmotivado. Mas vamos torcer que o Confiança ganhe. E também um empate do Vasco com Londrina. Eu sei que o Vasco já dispensou mais de nove jogadores. Mas vamos torcer que a equipe do Confiança ganhe do rimo. E que a equipe do Vasco empate com Londrina. E o Vitória ganha do Vila Nova. E o treinador do Vila Nova falou que o Vila Nova pode vir com reservas por Barradão. Se o Vitória tivesse ganhado do CRB, na última rodada, o Vitória só dependia dele. E eu acho que o Vitória ficando na CRB, além do Vitória renovar o contrato desses jogadores. O Vitória pode ganhar mais dinheiro. E quem sabe pagar a dívida ao Boca Junho. E o ano que vem o Vitória poder contratar. Seria muito bom o Vitória pagar a dívida ao Boca Junho. E a FIFA retirar a punição. E o Vitória poder contratar. Vamos torcer que dias melhores venham. E que tudo se resolva. Galera, se inscreva. Deixe o like. Fui!